Música Vermais Gourmet com opções diferentes hoje, pratos com pato, marreco, codorna, já mostramos muitos pratos dentro da 39ª Oktoberfest Blumenau, tenho certeza que você está aí acompanhando o Vermais, já se preparando para curtir a festa nesta quarta, mas lembrando que segue até domingo com todas essas opções. Aqui comigo o Leandro Magnanica, chefe de cozinha e que comanda esse espaço com esses pratos. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui e falar um pouquinho dos nossos pratos, dessa culinária bem peculiar que a gente trouxe para o Tobre esse ano de novo. De fato é uma culinária que a gente tem muito aqui na região, o visitante, ele busca a codorna, o marreco? Então, a codorna ela estava esquecida na festa há alguns anos e a gente resgatou ela o ano passado. Esses sanduíches, essas criações que nós colocamos agora desde o ano passado, são pratos que já tiveram no passado também no outubro e nós trouxemos novamente. Maravilha, vamos mostrar todos esses pratos agora? A gente vai detalhar um por um. Esse primeiro que a gente está acompanhando, qual é? Esse é uma isca de pato empanada na farinha panko e acompanha um molhinho sweet chili, que é um molhinho agridoce à base de pimenta. Bem fácil de comer, né? É fácil, para fazer um petisco com choppinho é perfeito. E agrada a criançada também? Agrada a criançada também, a criança come e nem sabe o que está comendo pato, acha que é frango. Você acha que ainda tem esse estranhamento quando a gente fala do pato? Tem, tem. A criançada em especial, ela tem essa resistência. E ela lembra do lúdico também, então acaba dando uma confundida, né? Sim, é verdade. Então, esse segundo prato que a gente tem aqui, qual é? Esse é o choripato. Ele é uma criação do choripã argentino, que a gente faz com a linguiça de pato. Então, ele é um choripato. Gostei desse. Esse tem o vinagrete, então? Tem o vinagrete. Todos os nossos lanches acompanham um molhinho, um vinagrete e uma porção de batata. Legal. Outro tipo de lanche aqui do lado, qual é esse? Esse é o hambúrguer de marreco. O hambúrguer de marreco, ele acompanha as fritas, ele faz o molho tartar, o que acompanha ele, e uma saladinha de repolho e cenoura. O hambúrguer de marreco foi ganhando espaço na festa. Eu percebi, até os números, né? Mostram o consumo também vem aumentando, porque as pessoas acham que é um prato diferente, interessante mesmo. Sim, sim. Tem aumentado. Esse ano a gente estima mais ou menos umas 20 mil unidades de vendas geral, em torno de 4 toneladas de proteína de pato. Muita coisa. E vocês, claro, se preparam para trazer essa gastronomia diferenciada para dentro da festa, né? Sim. Todo ano a gente tenta criar algo diferente, né? Esse ano a gente criou o Pallet Duck, que é um pato desfiado, que é um sanduiche que é novidade esse ano. Então, está com bastante sucesso também. A gente tem aqui a codorna, né? Porque é muito comum a gente ver o Aisba, né? Até inventaram agora o pirulito de joelho de porco e tudo mais. Mas esse vem numa versão aí de codorno. Isso. A nossa codorna, ela vem recheada, né? Ela vem envolta num bacon. Então, ela tem um sabor totalmente delicado e é muito especial. É uma iguaria. Vocês do restaurante costumam fazer pratos usando pato, marreca ou codorna? Nós temos alguns pratos, só que são em versões diferentes. A gente trabalha com empratado no bistrô, então a gente trabalha com magreia de canar, confit de pato. É uma outra linha, mas a gente trabalha com a proteína há bastante tempo. E o visitante, ele vem curioso, interessado, perguntando mais sobre esses pratos, Leandro? Vem bastante. A gente percebe que as pessoas vêm com a curiosidade, porque é um prato local. E aí, com essa apresentação de lanche, acho que para eles é novidade. E eu percebi também que além dos lanches, né? Por exemplo, a codorna, você falou, tem um sabor refinado que é para as pessoas poderem degustar mesmo, sentir o sabor da carne de codorna, né? Sim, ela é uma carne bem delicada, né? Normalmente as pessoas acabam comendo com a mão, porque ela é bem pequenininha. Mas ela tem em média 260 gramas, então a pessoa quando termina de comer, ela fica satisfeita também. Cerca de 260 gramas, então, essa codorna que é servida assim. Dá para sugerir alguma cerveja para harmonizar? Olha, eu gosto muito da cerveja aí, acho que ela vai muito bem com a codorna. E as pessoas geralmente vêm também te perguntando, porque você está aqui na festa direto, né? Ah, o que combina mais? Eu tenho vontade de provar o sanduíche de marreco? Então, a gente sempre indica para provar o lanche diferente, que é o nosso Bullet Dunk, esse aí eu convido todos a virem provar, que realmente está especial. A gente fez um barbecue caseiro, a base de raspas de laranja Bahia, então ele tem aquele saborzinho de laranja no final, é bem especial. Vocês já estão no segundo ano na festa? Segundo ano. Agora a gente está aqui numa estrutura de boulevard, né? Até mostrar, o Jair, pedi para mostrar um pouquinho o boulevard, que nesse horário agora, por volta de 3 horas da tarde já, quase 3 horas da tarde, tem movimento, muita gente deixando para almoçar um pouquinho mais tarde, fazendo uma espécie de almoço mais demorado, para vir curtir os pratos da gastronomia aqui dentro da festa. Leandro, tem percebido essa movimentação? Então, a movimentação é desde as 11 horas da manhã, quando abre os portões, né? Então, o movimento é o dia todo. A gente vem percebendo o fluxo maior agora nos últimos dias, porque está encerrando o evento. Então, amanhã tem o dia dos idosos, também é um dia que a gente espera bastante gente na casa. Você falou que, então, o segundo ano, né? Dentro do boulevard, tem sido como essa experiência? Olha, a gente só tem a elogiar, porque assim, a organização da festa é muito bacana, a limpeza. Então, assim, a gente está bem feliz com o resultado e o elogio dos visitantes. E qual é o desafio, como empreendedor? Trazer tantos pratos, ao todo são seis, pelo que eu estou vendo, com carnes tão diferentes? O desafio, acho que é num total, né? A gente saber quanto vai ser vendido, para não deixar faltar o lanche, para o visitante chegar aqui e não ter a falta na casa. Então, a gente está sempre cuidando com isso. Maravilha! Aqui a gente tem pratos que variam de quanto a quanto, Leandro? Em média de 42 a 56 reais. Uma média que a gente tem acompanhado em outras casas também, né? Uma média de um lanche na faixa de 40 a 50 reais. Isso, isso. Nossos lanches são bem servidos. Normalmente, são 200 gramas de proteína, mais o pão, mais a batata. Então, assim, é bem bacana. Maravilha! Eu fiquei muito curiosa com o peito de pato crocante. Então, eu queria provar esse aqui ao vivo, mostrando para vocês. Esse daqui, Leandro, você falou que é simples, pode comer só assim, né? Ou tem um molhinho. Vamos tentar com um molhinho de pimenta agridoce, para provar junto com vocês. Crocante! Muito! Hum! Delicioso, Leandro. É uma boa pedida, né? Boa pedida. Convido a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa casa a provar nossas iguarias. Maravilha! Eu vou aproveitar o peito de pato crocante, que eu estou comendo ainda aqui, para te fazer um convite. Acompanhar uma reportagem agora, que foi gravada aqui dentro da festa. Uma reportagem que mostra um casal que é apaixonado pelo Oktoberfest e decidiu, então, fazer um ensaio fotográfico aqui. Confere! Obrigado! Obrigado.